Não deixe de conferir o meu curso de migração para Linux que está com mais de uma hora de aula de BTRFS e o mini curso de atributos no Linux onde você vai aprender a explorar mais recursos nos sistemas de arquivos. Links na descrição desse vídeo. E aí eu aproveitei para passar aqui um pouco na capital. Gostou pra caramba, né? Gostei. Nem um pouco, né? Vamos ser sinceros. O lugar bagunçado. Mas e aí? Tipo, quanto tempo você está usando o Linux, cara? Já faz um tempo aí, já. Já, assim, desde 2014. Eu fiz um teste ali em 2013, mas eu instalei sem querer o Ubuntu Server na época. Tela preta pura, não entendi de Linux, estava pesquisando e tudo mais. E quando foi em 2014, eu instalei o Ubuntu em um netbook. Lembra daquele modelo da Exe, o Exe Ferrari? É, que da hora. Mas não era a minha máquina, não me emprestaram. Eu estava sem computador temporariamente, aí deixaram comigo o notebook. Aí eu fui e instalei, deixaram eu colocar o sistema que eu quisesse. Eu tentei instalar o MacOS, que eu não sabia como é que funcionava a Hackintosh, se era errado ou não. E aí eu comecei a tentar um outro sistema, porque o Windows lá estava muito lento, muito lerdo, e eu coloquei o Ubuntu. Ah, que legal, cara. E assim, só isso quero dizer, você não é da área de tecnologia, né? Não. Então, eu sou da área de RH. Eu vim da área contábil, né? Tenho um técnico em contabilidade também, fui de faculdade. Sou da área de RH. E acabei entrando um pouquinho aí na área de TI. Por acidente? Por acidente. E hoje você usa? Hoje eu estou usando o Manjaro. Manjaro? Muito legal. E durante um bom tempo você utilizou aí o Fedora, né? Fedora. Fedora. Do Ubuntu eu parti para o Fedora logo depois. Eu usei o Ubuntu ali por volta de quatro meses, mais ou menos, e aí eu comecei a desbravar o Linux. E conheci o Fedora. Acabei vendo algumas reviews na internet, alguns vídeos falando. Conheci, cheguei no Fedora e me apaixonei pelo lado azul da força. Nossa. E hoje em dia, até sua namorada usa o Linux, né? Até ela está usando. Eu coloquei o Ubuntu Mate para ela. Inclusive tem um vídeo lá no canal que eu coloquei assim, instalando o Ubuntu. É Linux para uma médica. Que da hora. Atualmente eu coloquei o Manjaro também. Que da hora. E a expectativa para o Fedora 33, como é que está? Então, está muito grande porque o Fedora 32 não está instalando na minha máquina. Um dos motivos que eu não estou usando o Fedora atualmente é porque ou eu utilizava o 31 ou eu teria que recorrer a outro sistema Linux. E nos testes que eu fiz o Manjaro foi que se assentou melhor na máquina. Mas eu estou doido para testar o Fedora 33 aí. Ainda mais que ele vai vir com o BTMFS, né? Exato. Novos recursos, vai ficar bem da hora. E cara, canal. Tipo, de onde você tirou a ideia de criar um canal aí? Então, primeiro eu criei um blog. O blog HiteLinux. Isso porque eu não encontrava material sobre Fedora em português. Eu só encontrava em inglês. E ali, apesar de eu não ser tão fluente em inglês assim, eu ser um básico, eu fazia a tradução e resolvia os meus problemas. E aí eu passei a deixar um blogzinho. Vai que alguém quer me instalar também, está querendo usar o Fedora e está com dificuldade. E ali, nas primeiras matérias do Fedora, eu fui fazendo, fui fazendo. Com o tempo, ah, vou fazer um tutorial, um canal no YouTube, vou postar algum vídeo. E aí eu comecei a fazer alguns vídeos. No início, tanto o blog HiteLinux como o canal HiteLinux era só sobre Fedora. Depois, com o tempo, que eu fui abrindo, colocando outras distribuições. Ah, que legal. E esse Linux é difícil de usar, mesmo para um usuário que não é da área de tecnologia? Não, então, é super fácil. As minhas máquinas ficam muito mais leves quando estão com o Windows. E eu compro o notebook e instalo com o Windows. Fica muito mais leve. Eu não tenho problema de vírus, não tenho dor de cabeça. Há muito tempo de vírus, máquina infectada. Inclusive, tem uma situação engraçada. O Windows, ele criou uma situação delicada. Ele gerou, digamos assim, a demissão de um funcionário de uma empresa que eu trabalhava. Por causa do seguinte, eu tirei férias do emprego e a minha máquina tinha um programa, como as demais da empresa, que bloqueava o acesso a certas coisas. Eu viajei, eu fiquei 30 dias fora. Eu fui para Minas Gerais e tudo mais, que os parentes por parte de mãe são de lá. Quando eu retornei, eu fui ligar. Eu já achei estranho que a minha máquina demorou mais de 10 minutos para ligar. Nossa. Estranho pra caramba. E o programa de bloquear acessos não estava na minha máquina. Minha máquina estava sem bloqueio nenhum. Conversando com um funcionário ou outro que tinha acesso a minha sala, descobri que pessoas estavam sentando na minha mesa quando eu não estava. Rapidamente eu fui até a dona do escritório, que era um escritório pequeno. Falei, ó, tem alguma coisa de errado na minha máquina chamada TI. Na época eu não usava Linux ainda. É a parte da maioria das escritórias. É a parte da escola. 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 Então eu falei com a minha patroa que a máquina estava muito lenta. Ela chamou o TI, o suporte, que era uma empresa que enviava pessoas. O rapaz chegou lá. Começou a fazer uma varredura, passar diversos programas. Do nada ele parou e me chamou. Vem cá, fala contigo rapidinho. Porque eu sempre trocava uma ideia com os caras de TI e tudo mais. Ele, ó, cara, a sua máquina está infectada de vírus. Cheia de acessos a sites que não pode e tudo mais. O bloqueio que estava aqui foi tirado. Eu, então, por isso que eu chamei vocês. Eu cheguei agora. Ele chegou lá na empresa, tipo, nove da manhã. A empresa abria oito e meio. Eu cheguei, tipo, tem meia hora no trabalho e a minha máquina demorou quinze minutos para iniciar. Tinha alguém usando a minha máquina. Foi, então, que foi levantada a situação. Tiveram que levantar quem estava usando a minha máquina. E a pessoa foi demitida. Porque a pessoa estava sentando na minha máquina. Depois do expediente, pois tinha a chave. E no horário de almoço, acessando coisas que não deveria. Desde jogos, da almoço e tudo mais. Então, se eu não tivesse falado para a minha patroa, assim que eu cheguei, não tivesse chamado o TI para olhar a minha máquina, ia cair para cima de mim. Todo o problema. E com certeza quem seria demitido seria eu. Ali me mostrou o quão vulnerável era o sistema Windows. Tudo bem que o cara deve ter acessado muita coisa que não deveria. Mas ali eu vi uma vulnerabilidade muito grande. E acabou sendo uma armadilha. Aquilo fez com que eu passasse a tentar utilizar outro sistema. Então, em casa eu comprei um MacBook para usar. E eu só usava o Windows por obrigação no trabalho. Porque isso, digamos, que me mostrou o quão vulnerável o sistema Windows e me deixou, assim, perplexo. Pois, sem querer, foi uma armadilha, né? Se eu não tomasse esse cuidado de já ver que tinha algo errado na minha máquina e chamar o TI, eu estaria perdido. Exato. E para o pessoal te conhecer, como é que se faz para te encontrar? Bom, então, acessem o canal Hiker Linux. Eu acho que o Gabriel vai deixar aqui dentro na descrição. Ou pesquisei no YouTube Hiker Linux. É R-I-K-R Linux. Tudo junto. E aí vocês vão poder encontrar o meu canal aqui no YouTube. Tá com mais um canal agora também, né? Isso. E qual que é o canal? Eu tô com um canal mais informado. É um canal onde eu abordo outras coisas. Eu falo de Fórmula 1, eu falo de história. Eu falo de outros conhecimentos. É um canal tipo assim, o Nerdologia, mais ou menos. Tipo Nostalgia, que aborda diversos conteúdos. Tá muito legal. Isso aí. Então, cara, é um prazer te conhecer pessoalmente, que a gente não se conhecia, né? Só pela internet mesmo. E agora eu tô tendo a oportunidade, galera. Tá aqui o Hiker Linux. Forte abraço. Falou.